Música Ponto por ponto, Andressa Nathanaelides tece as memórias da personagem principal, uma artesã idosa, chamada Heloísa, no livro Ponto Cruz. A obra é a estreia de Andressa pela aventura de costurar um romance. A autora também já publicou livros acadêmicos e um livro de poemas. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. O nosso bate-papo de hoje é com a escritora Andressa Zoe Nathanaelides. Muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar com vocês. Andressa, a gente já teve a oportunidade de conversar em outro momento, né? Que você tinha lançado há pouco tempo um livro de poesia. E hoje você traz mais uma novidade, que é um livro de... que é um romance. E aí dá para a gente conversar várias coisas sobre essa sua experiência, né? Aí por um novo tipo de literatura, um novo gênero. Eu acho que é sempre bom a gente trazer esse tipo de questão, conversar sobre essa experiência do escritor. Então, para começar assim a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente a história desse livro. O seu livro é sobre o quê? O livro se chama Ponto Cruz. Até comentei com você nos bastidores que eu tenho até uma afinidade com isso por conta do tipo de bordado. Então, para começar, conta para a gente sobre o que é o seu livro. Bom, Ponto Cruz foi o título que eu dei ao romance e é um título que faz a analogia com a história da minha personagem narradora, que é uma bordadeira que, da hora em que ela começa a contar a história do livro, ela também nos traz a origem do aprendizado, da relação dela com esse Ponto Cruz. Ela aprende a bordar muito criança ainda, com 10, 11 anos de idade, e o bordado é algo que a acompanha ao longo da vida dela. Então, ela já é uma senhora, já está beirando os 77, 80 anos, né? Por aí. E ela conta como ela começou a aprender esse bordado e como ele a acompanhou durante toda a vida. Então, a ideia do Ponto Cruz, na verdade, é uma analogia com todas as experiências que essa narradora personagem atravessou ao longo da vida. Então, por isso o nome. E como que foi bordar, vamos dizer, essa história, né? Sim. Porque pelo que você me conta, eu ainda não li o livro, mas vou ter o prazer de ler e eu tenho certeza que vou me identificar, porque eu também tenho uma história com bordado, minha avó me ensinou a bordar, então tem toda uma identificação. Como é que foi trazer esses sentimentos e essas histórias? Tem a ver com coisas que você passou, são suas experiências, de alguém que você conhece? Como que você trabalhou isso? Então, a ideia do livro surgiu a partir de uma toalha que a minha mãe fez, uma toalha de rosas e que resolveu colocar em uso na nossa casa. Então, era uma toalha, cada motivo, cada marco, cada espaço, trazia uma rosa com uma cor diferente. E um belo dia, tomando café e olhando para a toalha, eu falei, vou fazer uma história sobre essa toalha. A história começa com referências mesmo pessoais, né? De coisas que eu ouvi ao longo da minha vida, coisas que eu via acontecerem ao longo da minha vida e se mescla à minha fantasia. Então, tem fatos ali da minha própria experiência e também fatos inventados, né? Fantasiados. Isso dá corpo ao romance. Então, a Heloísa Marvancil, que é essa personagem narradora, né? Ela vai conversando com o leitor sobre a ideia dessa retomada desse bordado. Como eu disse, ela aprendeu a bordar muito cedo e teve várias idas e vindas com o ponto cruz. Então, ela começa narrando a decisão de retomar esse bordado, de retomar essa toalha, né? Que passa a ser o elo de toda a história, a toalha das rosas. Então, cada capítulo tem o nome de uma rosa e de uma cor diferente e que vai remeter a determinada situação da vida dela e a determinada pessoa, né? Então, essa cor é associada a essa situação e a essa pessoa. Eu vou te fazer uma pergunta e aí talvez você não tenha isso muito claro, mas a gente traz para a discussão. Em quem você se inspirou para construir essa personagem, né? Você comentou que a ideia do livro veio dessa toalha da sua mãe. Então, quer dizer, você tem uma referência. É uma mulher, né? Pelo que você me diz, uma mulher com uma história forte. Quem foram as suas referências para construir essa personagem, para construir essa mulher que conta essa história para a gente no seu livro? Inicialmente, a minha própria mãe mesmo. Por exemplo, a Heloísa, ela se casa aos 15 anos. A minha mãe também se casou aos 15 anos, né? Nunca trabalhou fora. A minha mãe também nunca trabalhou fora. Mas os relatos não são só dela, né? Então, assim, inicialmente é uma referência que parte dela, mas que também tem em comum histórias de outras mulheres dessa geração, né? Que dos anos 60 até os anos 80, mais ou menos, que vem construindo aí todo um perfil de donas de casa, né? Submissas. Então, é uma história que trata muito da questão da mulher nesse período. A partir dos anos 60 até, no caso, a Heloísa, ela conta história até a década de 2000, né? Mas entre 60 e 90, onde o ápice dos acontecimentos, o auge da vida dela e dos marcos da vida dela aconteceu. Então, aí seria essa trajetória de vida que parte um pouco da minha mãe, mas parte também de uma série de amigas dela que tiveram histórias bastante parecidas, né? Nesse mesmo contexto, né, Andressa? Nesse mesmo contexto de mulher, dona de casa, né? Então, assim, como eu falei, né? Parte das histórias são histórias reais e outra parte bastante ficção, né? Então, mistura tudo e dá corpo ao romance. Você comentou que faz parte aí do cenário desse romance questões ligadas, né? A submissão da mulher, ao machismo que era dessa época, mas que são temas que a gente ainda discute muito hoje, né? Eles faziam parte da realidade dessas mulheres dessa época, mas eu acho que nunca se discutiu tanto sobre isso. Foi uma intenção sua também abordar esses temas de uma maneira também de gerar uma reflexão? Sim, de gerar uma reflexão sobre temas que são temas sociais, né? E que até hoje são bastante discutidos, né? Então, o livro vai tratar, por exemplo, de questões ligadas à homossexualidade em determinada parte, de questões ligadas ao preconceito social, não só em relação à homossexualidade, mas em outros contextos também, né? Então, doenças, por exemplo. Então, tem uma série de questões, assim, polêmicas que vêm abordadas no livro através da história. E a literatura, eu acho que ela tem um potencial muito grande nisso, né, Andressa? Você pode falar mais sobre isso do que com muito mais propriedade, né? Até porque, além de escritura, você é uma estudiosa, uma pesquisadora da área. A literatura, ela tem esse potencial, né? De trazer esses temas à nossa reflexão, às vezes, a partir de um romance, a partir de uma história que a gente até acha que vai ser leve, que vai ser tranquila e traz determinados temas à nossa reflexão. Sim, eu acho que é o papel da arte, né? Eu acho que talvez seja a função maior da arte, você abarcar temas que, de uma outra maneira, não seriam tão facilmente colocados, expostos e debatidos, né? Então, a arte tem essa função, talvez esse dever, né, de colocar as pessoas para pensarem a partir dela, né? A partir da sua organização. Então, eu acho que além desse livro, né, além de ser uma história, é também um canal para se pensar a questão da mulher, a questão da organização social, né? A questão dos problemas, das polêmicas que a gente vive em diversos contextos, enfim, né, para isso tudo. Agora, a sua personagem é uma mulher, né, traz questões ligadas ao feminino. Você considera que é um livro também feito para a mulher, né, o seu público, a sua... Quem você acha que vai se encaixar, né, que vai receber melhor esse livro, é o público feminino? Você pensou nisso na hora que você estava construindo esse livro? Gabi, eu não pensei nisso. Depois do livro pronto, é que eu, mesmo enquanto leitora de mim mesmo, né, notei que ali havia várias questões relacionadas ao feminino. Então, talvez por isso, seja um livro que agrade mais ao público feminino, né? Mas, de uma maneira geral, eu não gosto muito de rotular. É uma literatura feminina, é uma literatura, né? É uma literatura, mas talvez pela temática, por tratar de muitas questões do universo feminino, por ser algo narrado, né? Todo livro é uma conversa entre a narradora e o leitor. Então, por ser essa conversa entre uma mulher já idosa sobre a vida dela, né, com o próprio leitor, talvez isso agrade mais as mulheres, né? Não sei. E, então, já vou lançar a pergunta. E as suas mulheres, né? A sua mãe, que foi a inspiração desse livro, como é que elas receberam? Porque, eu acho assim, Andressa, acaba também sendo uma homenagem a essas mulheres, né? Acaba, acaba. O livro, ele acaba tendo essa função também, de homenagear essas mulheres. Como é que elas receberam? Então, o livro, ele acabou de sair, né? Então, ele foi pouco lido ainda. Mas, quem leu, está recebendo muito bem. Eu fico muito feliz por isso. Está sendo uma grata surpresa a reação do leitor, né? Da leitora, no caso. Então, assim, as poucas pessoas que leram gostaram muito. Acharam um romance delicado e um romance que conduz a questão da reflexão, como a gente apontou, né? Então, para mim, isso é muito satisfatório. Porque é a minha primeira história. Como eu te falei, nos bastidores, eu gosto muito de escrever e eu acho que eu me encontrei na prosa. Gostei demais. Assim, se eu tiver a oportunidade de escrever outros livros, eu acho que vai ser por esse campo da prosa, né? E aí, fiquei muito feliz por ser o primeiro livro e por já estar, né, dando esses frutos, né? Que seria a satisfação do leitor. Acho que o escritor, a função dele só existe se existe também o leitor. Se o livro chega ao leitor, se consegue cativar o leitor, né? O leitor complementa, né, a função. Se não, não... Ele é fundamental, né? Se não, a nossa função não existiria, né? Não caberia. Então, saber que existem leitores é muito legal, é muito satisfatório. É, e aí eu perguntei a recepção por essas mulheres, mas eu acho que fica a pergunta da recepção como um todo também, né? Porque como você mesmo comentou e outros escritores que eu entrevisto aqui no programa também, tem essa coisa de não colocar dentro de uma caixinha. Ah, o público é só da cidade, o público é só juvenil, ou o público é só feminino. Tem essa questão também, né, Andressa? Eu fiz um Instagram literário, né? Até te sigo lá no Instagram. Eu também te sigo. É, e aí, curiosamente, vieram me procurar algumas blogueiras, agora tem uma coisa de IG literário. A idade dessas meninas é, assim, de 11 até, no máximo, 18, 20 anos. Quer dizer, um público jovem mesmo. Isso, jovem mesmo. Uma delas me pediu o livro, se eu não enviaria para ela ler. Eu enviei, ela leu, ela tem 14 anos e ela adorou. E para mim isso foi um presente, assim, uma pessoa que eu não conheço, que tem 14 anos e que adorou. Eu não imaginava que o livro fosse atingir, né, uma pessoa dessa idade, muito menos que fosse cativar, porque ele é bem denso em algumas partes, mas ela adorou. E eu fiquei muito feliz por isso. Então, acho que está começando, a gente está engatinhando com o livro, mas as primeiras impressões têm sido muito satisfatórias. É, então não vamos colocar a idade nem gênero. Isso, isso aí. Fica aí para o seu leitor receber. E cada um toma também a história para si de uma forma muito particular, né, Andressa? Porque o que o escritor escreve é uma coisa, agora o que cada um vai tomar para si, já não está na sua mão. Já não está mais, exatamente. Isso aí. Andressa, a gente tem mais conversa pela frente, vamos fazer só um intervalinho, tá? Ok. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje, conversando com a escritora Andressa Zoe e Nathanael Leeds. Andressa, já falamos bastante sobre o seu romance, né, que é o ponto cruz, todo bordadinho aqui, inclusive, na capa, com os pontinhos. E eu queria saber como que foi a experiência do romance, porque você já tem outros livros publicados, mas livros da área acadêmica, né, até porque você tem esse trabalho de pesquisa, né, mestrado, doutorado, da aula e universidade, é professor universitário. Então, você tem essa parte acadêmica, de pesquisa, que tem tudo a ver com a literatura, que é a sua área. Mas, o seu outro livro publicado, que inclusive a nossa edição do Dedo de Prosa é sobre ele, foi, era um livro de poesia, né? Então, a gente pode dizer que esse foi o seu primeiro passo dentro do romance. Como é que foi esse passo? Conta pra gente, como foi essa experiência? Bom, sempre existiu uma vontade de escrever uma história, né, e a iniciativa surgiu do nada, assim, né, aparentemente, numa tarde de café em casa, olhando para uma toalha. Toalha, vou escrever, vou resolver esse meu problema, que é essa vontade de escrever uma história, né? E aí, comecei, comecei trazendo referências àquela toalha, referências a uma personagem que tivesse, talvez, o perfil da minha mãe, e a partir dali, comecei a fantasiar, né? Esse processo criativo, acho que durou uns dois anos e meio, até eu olhar para o livro e dizer, olha, tá pronto, agora sim, posso mandar para alguém. Aí, eu imagino que deve dar uma insegurança para o escritor também, né? Porque, sim, você escreve, não, isso não tá bom, esse personagem, não, vou colocar outra característica nele aqui, vou inventar uma viagem, vou trazer... Trazer essa questão da fantasia, né, também, ah, ia ficar legal se eu mudasse aqui um pouquinho. Então, você vai mexendo quase que como um bordado, como uma costura também, com as palavras, né? Você mexe, acerta aqui, coloca lá e vai trabalhando essa questão do livro, né? Então, demorou, acho que quase três anos até eu considerar ele pronto, né? Mas foi muito legal. Os insights criativos, eles vêm nos momentos em que você menos espera. Espera. Você tá dando aula e, ah, essa parte aqui, eu acho, essa fala aqui, eu acho que caberia no meu livro de alguma maneira, né? Essa ideia. E aí, essa ideia, e aí você vai trabalhando isso a partir das suas vivências, né? Tem uma coisa meio dialógica, né? Então, a obra conversa com as suas experiências, de certa forma, e com outras vozes também do seu entorno, né? E, às vezes, justamente o momento que você quer sentar para escrever, não consegue. Muitos escritores falam isso, né? Eu tenho, o dia que eu tô livre, eu separei aquela hora para sentar e escrever e não saía nada. Nada, nada. Você também passou por isso na experiência do romance. De vez em quando, eu passo. O melhor momento para escrever para mim é de madrugada, quando tá, assim, todo mundo dormindo, silêncio. Aí, tem lá o computador e eu, a gente vai criando, né? E, ao longo do dia, um caderninho para você ir anotando as ideias, né? O que você acha que caberia ali, né? O que te vem como possibilidade para ingressar na obra. Então, eu tenho esse caderninho, vou fazendo minhas anotações e a hora mesmo mágica, né? A hora dessa costura e literária é a madrugada. Geralmente, é a madrugada. Geralmente, eu tenho um pouquinho de problema para dormir, um pouquinho de insônia e aproveita isso. Já usa a insônia como ferramenta criativa. Como ferramenta para escrever, exatamente. E o seu trabalho com a poesia, né? Você tem um livro de poesia. Aproveito para pedir para você falar um pouquinho sobre a publicação desse livro, como é que foi. Contar um pouquinho do seu trabalho com a poesia. Sim. Esse livro, que nós gravamos da outra vez, né? Chama-se Vida. Foi um livro que saiu em 2014 pela Lei Rubem Braga. Eu sempre, desde menina, né? Sempre gostei de escrever. Então, tinha muitos versos guardados. Versos de quando eu tinha 12 anos de idade, por exemplo, né? Então, a gaveta é cheia de poemas, de coisas que eu fui escrevendo ao longo da vida. O meu nome, Zoe, significa vida em grego. Então, eu fiz uma espécie de trocadilho entre o título do meu livro com os poemas. Eu organizei, como eu tinha poemas escritos em várias partes, né? Várias faixitárias da minha vida. Então, eu organizei esse livro em ordem cronológica. Então, é um livro que os capítulos chamam-se Caixas. Então, começa pela caixa de brinquedos. São poemas que remetem à questão da infância. E chega até a caixa preta, que seria... Então, tem todo esse atravessamento pela vida. E já na caixa preta, são poemas mais maduros que demonstram até essa questão da relação do sujeito com a morte. Das perdas que ele tem ao longo da vida, né? Então, esse livro Vida, o Zoe, né? É essa trajetória. São poemas que fazem uma trajetória pela vida também de um poeta ou de alguém. Não necessariamente a minha vida, mas a vida de uma pessoa. Então, faz essa questão da ordem cronológica. Você lançou ele em 2014, não foi? Isso, isso. E você continua escrevendo poemas desde lá? Menos, mas continuo. Tenho, mas tenho escrito mais crônicas. Como eu te falei, eu meio que acabei indo pela prosa, né? Não escrevo mais tanto como eu escrevi antes. Era quase que um por dia. Agora não tenho mais essa frequência. Tenho escrito muito, mas mais prosa, mais... A prosa te conquistou, então. Me conquistou, sim. Quais são as suas referências literárias mesmo, Andressa? Eu acho que aí fica também de dica pra quem tá assistindo. Às vezes uma dica de um livro e de um autor. Imagino que você deva ler muito, né? Normalmente quem escreve, especialmente você que também trabalha com isso em sala de aula, com temas relacionados à literatura. Quais são suas referências de literatura? Olha, são várias. Mas eu leio bastante, sim. Não tanto quanto eu gostaria, porque o trabalho é bastante puxado. Mas eu tenho muitas referências. Eu gosto muito da Ilda Hilsch, Caio Fernando Abreu, Machado de Assis. Tenho uma escritora contemporânea que eu gosto demais, que é a Adriana Lisboa. Então... Tô até anotando a dica. Sim, a Adriana Lisboa é fantástica. E aí a gente segue com essas referências. Então, assim, ultimamente é o que eu tenho lido. Mais Ilda Hilsch e Adriana Lisboa. Essas duas, acho que têm me acompanhado nos últimos meses, né? Mas referências literárias tem muitas. Clarice, Cecília Meirelles. Todas elas fazem parte do caminho, né? Sim. E a gente vai lendo e retomando, né? A questão da crônica Rubem Braga também, que é muito inspirador para você produzir, né? A gente vai retomando à medida que vem essa lembrança, né? Mas acho que por último agora foi a Adriana Lisboa, que esteve nas minhas leituras. Você comentou aí, citou vários autores que são autores, grandes nomes da nossa literatura, né? Autores mais clássicos, vamos dizer assim. Vou te fazer uma pergunta, espero não te colocar numa saia justa. Você tem alguma resistência com os, vamos botar assim, o best-seller, né? Esses livros mais fantasiosos que ganham aí o público, né? Enfim, viram filme e tudo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem muitos escritores que são da teoria que a criançada, a juventude está lendo? Está valendo, né? Não importa se está incentivando as pessoas a lerem, a comprarem o livro, que seja o e-book, que seja, né, que vá na livraria ou que compre ele pela internet, não importa. Mas se está incentivando o pessoal a ler, está valendo. Como é que você, como professora também da área e como escritora, vê isso? Sim. Bom, eu pessoalmente não tenho o costume de ler muito esse tipo de obras. Eu, como Andressa, leitora. Leitora. Mas eu, Andressa... Que é o seu perfil, que é uma questão de perfil mesmo. Então, assim, resistência pessoal, eu te diria que sim, eu não leio, né? Eu, Andressa, leitora, não leio. Mas, por outro lado, eu, Andressa, professora, acho muito bom que as pessoas tenham esse contato com a leitura, nem que seja a partir de uma série da Netflix que vai estimular ou despertar a curiosidade por uma obra. Eu acho que são caminhos, né? O mundo, ele tem todo esse aparato tecnológico, né? Tem toda essa velocidade. Então, vai mudando todos os dias. E eu acho que isso um pouco faz parte do tempo que a gente está vivendo. Às vezes, a pessoa não teve contato nenhum com a literatura e é aquele best-seller ou é aquela série que vai fazer ela entrar. Ou é aquele HQ inspirado em Capitude, Machado de Assis. Eu acho muito bacana. Tem pessoas que repudiam demais. Eu gosto, mas eu gosto. Eu trago. Eu fiz um seminário há pouco tempo nas minhas aulas sobre literatura fantástica. Aí trouxe Harry Potter, trouxe Game of Thrones, trouxe tudo isso, assim, que eu não leio, mas que faz parte do universo dos meus alunos. Sim. E eles gostam muito, né? Queer, né? O universo queer. E aí a gente traz e eu acho muito bom. Eu acho que despertar o olhar para a literatura, acho que a literatura tem que estar na frente, né? Então, isso é algo muito proveitoso. Acho que é muito bacana. Mas o clássico, o grande nome da literatura sempre vai ter seu lugar também, né? Claro, claro. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio também. E às vezes o jovem, né? Ele vai ter acesso aos clássicos, mas primeiro despertando gosto por essa literatura. Às vezes que é talvez mais fácil de ler, né? Que chama mais atenção, mas ali talvez é um caminho para o acesso a outra literatura. A ideia, você falou a palavra-chave, é o equilíbrio, né? E também trabalhar essa literatura clássica, eu tento fazer um pouco isso, né? De acordo com os gostos desse público. Então, por exemplo, trabalhar um conto de Machado de Assis pedindo para que haja uma retextualização em forma de websérie, por exemplo. Inclusive, eles estão fazendo uma aqui, né? Saiu na imprensa essa semana com base na literatura capixaba, inclusive. Então, acho que é equilibrar e dialogar com novas linguagens, com linguagens tecnológicas, com linguagens que fazem parte do universo de cada público, né? Então, se tratando desse universo jovem e adolescente, então é isso, a internet, é o universo queer, né? E aí você vai inserindo, apresentando aos poucos, né? Então, você gostar de um, você não precisa deixar de gostar de outro, né? Você pode gostar de tudo e... Experimentar tudo. E é, e aos poucos se tornar um grande leitor. Você tem essa experiência de sala de aula. Eu sei que não é com adolescente, né? Sua experiência de sala de aula é como professora universitária, então já é um público diferente. Mas você dá aula, a gente comentou antes de começar a gravar nos bastidores, para vários cursos, cursos de diferentes áreas. Com um aspecto, com relação à leitura mesmo, o que você vê? Você acha que essas pessoas, esses alunos, essa geração de hoje que está aí começando a universidade, está mais aberta à literatura? Porque se fala muito isso, né? As pessoas hoje estão lendo mais, estão lendo menos. Eu não sei se a gente pode... Não sei se é essa medida, né? Mas como que você vê? As pessoas estão muito audiovisuais. As pessoas não estão lendo muito. A menos que seja por uma série, por um best-seller, por uma questão assim que seja muito, muito, muito em voga na grande mídia. Mas no geral, não leem muito. Eu procuro a minha maneira, dentro das minhas disciplinas, estimular isso da forma como posso. Por exemplo, eu dou aula num curso de ciências contábeis, que é um curso onde a faixa etária das pessoas é até um pouco mais alta do que nos cursos que eu dou aula pela manhã, por exemplo. Sim, é um outro perfil. É um outro perfil. É, a universidade tem isso, né? É múltiplas idades. Você dá aula desde um menino de 17 anos até o senhorzinho de 80. E aí está todo mundo junto e é muito legal. Mas essa experiência com contábeis foi muito bacana. Eu passei um seminário sobre literatura capixaba. Eles não sabiam nada de literatura capixaba e conheceram e ficaram encantadas. Entrevistaram Bernadette Lira, grandes nomes daqui, Sueli Bispo, né? E aí eu fico muito feliz. Ontem estava no Facebook, vi uma postagem de um aluno meu, enaltecendo a posse do poeta Sérgio Blanc na Academia Espírito Santo de Letras. E ele conheceu o Sérgio Blanc no seminário que a gente fez. Então, isso é muito legal, trazer esse conhecimento para a vida das pessoas, né? E a gente, dentro da sala de aula, acho que é o nosso papel, né? Tentar estimular, tentar fazer com que a leitura não morra. Então, assim, embora as pessoas não leiam como... não tenham a leitura como um hábito recorrente, diário, a sala de aula está ali exatamente para trazer, estimular e fazer com que as pessoas conheçam todo esse campo. Ai, adorei, Andressa. O nosso programa está terminando. Eu aproveito para desejar, sim, muita sorte na sua caminhada literária. Muito obrigada, Gabi. Que você sempre retorne com novidades. E também muita sorte nesse duplo desafio, porque eu acho que nessa discussão você tem um duplo desafio, tanto como escritora e como professora também dentro da sala de aula. Eu que agradeço, Gabi, pela oportunidade. Espero que estejam juntas, né, futuramente. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer participar com você. Tá ótimo. Até a próxima, Andressa. Até. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. TV Assembleia e a Canal Cidadão. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.